Você sabe que nasceu pra mim Tá na cara, não dá pra me dar Teu olhar tá me dizendo que eu não sei pra que se enganar Enganar, parar Nossa história diz só que o passado pode influenciar Descarta de uma vez a possibilidade de dizer que o nosso lance não é nada Tá enganada, é amor da seta Eu sei que vai rolar, que vai rolar Chega de conversa e vem começar, e começar É amor da seta, eu sei que vai rolar, vai rolar Chega de conversa e vem começar, e começar Você sabe que nasceu pra mim Tá na cara, não dá pra me dar Seu olhar tá me dizendo que eu não sei pra que se enganar Enganar, parar Com essa história de dizer que o passado pode influenciar Descarta de uma vez a possibilidade de dizer que o nosso lance não é nada Tá enganada, é amor da seta, eu sei que vai rolar, vai rolar Chega de conversa e vem começar, e vem começar Eu sei que vai rolar, e vai rolar É começar, é começar É começar, é começar Você sabe que nasceu É começar É começar, você sabe que nasceu É começar, é começar, é ficar